O interior com o mundo, DK011 na voz Seu sincero ele é uma quebrada do fiel Produzido agora Isso é o DJ pra dó Aqui no interior é ele que morra Doide, olho aberto, sempre esperto É o que eu dizia, o dinheiro não corrompe Só revela os traírios que o inimigo pega um dia No outro Deus triplica Doide, esposa, zoião E vem se piscar, sai seu fraude é sem massas E tamo de a milhão A quebrada é o pé, a referência é a quadra Caça na mata, zorra se pede Os quebrada é um bom plano Pra quebrada é um bom dia Vida longa aos que correm Punição aos parasitas Os quebrada é um bom plano Pra quebrada é um bom dia Vida longa aos que correm Punição aos parasitas Vida longa aos que correm Punição aos parasitas No beat, no toque Só DJ pra dó E só DJ pra dó Aqui no interior é ele que morra Doide, olho aberto, sempre esperto É o que eu dizia O dinheiro não corrompe Só revela os traírem O inimigo pega um dia No outro Deus triplica Doide, esposa, zoião E vem se piscar, sai seu fraude é sem massas E tamo de a milhão A quebrada é o pé, a referência é a quadra Caça na mata, zorra se pede Os quebrada é um bom plano Pra quebrada é um bom dia Vida longa aos que correm Punição aos parasitas Os quebrada é um bom plano Pra quebrada é um bom dia Vida longa aos que correm Punição aos parasitas Vida longa aos que correm Punição aos parasitas E neguinho favelado original Lançou e explodiu Puta que pariu